Dando sequência aqui a minha vida de cidade deserta, estrada deserta, caminhei 10 quilômetros até um povo chamado Huaco. Olha isso. Não tem ninguém, não tem ninguém neste lugar. Não passa um carro, não passa uma bicicleta. Não se pode comprar uma água, nada. Uma senhora muito gente boa me deu uma garrafa de gelo e uma garrafa de suco gelado que foi um amor de pessoa e umas empanadas também, uma grande. Ela e seu marido, Gênesis. E agora eu estou aqui sem saber o que fazer. Descobri que tem um ônibus às 11 da noite. São três. Chora, boy. Vamos ao Brasil?